Neste sábado, a partir das 19h, os moradores do bairro João Viana participam de um bingo beneficente a fim de ajudar o pequeno Samuel, de 9 anos, que está acometido por um problema de saúde na pele e precisa controlar comprando os remédios. Ele mora no bairro Luísa Queiroz, com a mãe, comprando uma cartela no valor de R$ 5,00 que é vendida na residência de Carlos da Luz, na Segunda Travessa Santo Antônio, no bairro João Viana, os interessados em colaborar vão concorrer a vários brindes. O objetivo é construir uma casa com um quarto mais adequado para o garoto, pois as condições atuais também são muito humildes. Neste vídeo, o garoto reforça o pedido para que as pessoas possam comprar a cartela para que o sonho deles seja realizado. E a ajuda de vocês, que eu preciso de um quarto adaptado só para mim, que eu não posso viver em qualquer lugar. e que Deus toca no seu coração. A minha mãe não tem condição de fazer o meu quarto. Ainda nós não estivemos na casa e eu estou aqui na casa da minha tia. Deus toca no seu coração. Nós estamos juntos ajudando nesse caso muito sério desse garoto. Então, nós estamos nessa luta e quero pedir para todos os empresários de Caxias, político, pode ser quem for que puder ajudar o Samuel, seja bem-vindo. Por causa da situação financeira dele, que é muito complicada também. Então, nós estamos nessa luta e quero pedir para todos os senhores.